Hum... Mas eu não ouvi de nada. Caralho, irmão. Coitado, ele no motoboy. Puta que pariu. O cara foi entregar o bagulho e estourou o motor dele, velho. Bazão Piscinas. Bazão Piscinas, não é meu irmão que trabalha com ele. Ah, mas ele trabalha com motora. Não, não. Oi, o Dumb já guardou o game. O Dumb não tem dó, velho. Nossa, o mapa desse tamanho cair junto é foda. Oi, o Dumb. Oi, o Dumb. Oi, o Dumb. Eu acho que é ele que me segue, mãe. Ele é foda. Ele caiu na minha cara, mano. Hã? Ele caiu na minha cara, mano. Eu já tava com arma, ele caiu na minha cara. Ela deve tá muito puta. Coitado, mano. Coitado, mano. Mandar um beijinho pra ele. E aí, Game Over. Dá um beijo aqui, amor. Desculpa. Dá uma mamada. Dá uma mamada. Olha, meia polaridade. Só o primeiro eu morrer não fui aí. Já soaram já. Pelo menos já vou... O bom é saber que eu vou ficar no top 7, pelo menos. Gosto do final. Mano. Acho que eu ia convidar uma pessoa pro X1, mas eu ia falar a minha arma, então eu ia ficar muito sem sentido. O negócio ficou vazé. Ah, ele nem entrou, cara. Não entrou? Não. Era comigo. Entrou é o noob. Por que? Como assim? O cara de me copiar, velho. Ele tá fazendo música tabuzindo na moto. Então eu já vou... O que eu vou fazer? Não, não. Não, não. O que eu vou fazer? É que eu vou fazer agora. Tá escondendo? Eu tô indo no mercado aí, fazer uma visita. Quero saber quem tá de trap aqui, mano. Tô até procurando. Não sei, eu vou... Alves sei que eu vou disputar com um pra... Ah, tô terminando a partida. Não sei que eu não entendi ele. Não, dá pra saber o jogo inteiro do Nobe, velho. Por causa do E. Ali atrás, cara. É foda por aqui mesmo assim, eu vou morrer pra ele. Acontece. Acontece, na verdade. Agora você sabe como é que eu me sinto com você. E elas me matam todas as vezes, velho. O que passou de Elio aqui, do meu lado aqui? Meu Elio eu joguei fora. Deu uns dois tiros no Elio ainda. Ixi... Eu tô... Eu tô sem Elio. Esperando alguém. É o gosto, é o gosto, com certeza. Não, é que viagem, velho. Tô embaixo, né? Tô com certeza. Com certeza. Então, então. A conversa tá feita, velho. Que... Tá mais. Tô. Tô na fé. Entendeu? Como que é? Tô o quê? Já tô na fé. Hum? Ah lá, o Gusto foi o primeiro a pegar o drop. Teste na ilha do Elio. Tô esperando alguém surgir aqui, velho. Quem não conhece? Mas não tá a cara nem fodendo. Será que eu vou procurar a treta, mano? Acho que eu sou trouxa. No outro. Você não vai usar o ruxinho? Vou pegar o drop. Ah, mano. A arroz. Não tem outro aqui. A arroz. Tá indo. Acho que eu sou bobaião, velho. Espera aqui, mano. Olha que para, velho. Joguei o melhor da fora. Por nada. Na, pelo outro, hein, mano. Eu vou morrer agora, mas eu vou atrás. Eu vou morrer. Eu tenho certeza, velho. Pelo menos eu sei que eu tentei. Porque eu tenho atrás de um L. Vamos dar de cara. Então vem então, caralho. Ai caralho, sabia que era o L. Vem, vem. Vem lá de cara comigo. Eu não consigo acertar, velho. Vem. Vai tomar, vai tomar. Sobe aqui então, tudo bem? Toma. Meu Deus. Mano, vamos cada um pegar o drop assim. Vamos guardar, mano. Amizade. Amizade? Tá bom, tchau. Não. Tô no mal humilde contigo. Se tu destruir meu erva, eu vou ficar muito triste. Eu não. Laguei o meu. Por que você tá destruindo meu erva? Mano, eu juro que eu vou ir na maior humildade do universo pegar esse drop da Ultima Thal, mano. Tá bom. Eu quero sair de novo. Você tá lá, aqui em sanatório, viu? Se você quiser ir lá. Eu... eu tô... Se você quiser juntar na treta aqui. Eu vou pegar essa baita aqui, que é a sua aqui, ó. Pode pegar, pô. Eu tô indo aqui pra treta. Aqui, ó. Ah, e o medo de morrer, velho. Puta que pariu. Morrer pra Tiena, que tá de ninja nesse caralho. Ó o Tiena, caralho. Toma, toma. Vai morrer. Eu sei que tá matando o Bomberivar. Eu tô contra o Noob aqui. Ah, velho. Essa porra desse pôrter gato, infernabunda. Tem o Jean, velho. Ah, tá. Tem o Jean e o Noob aqui, eu sei disso agora. Opa, tem alguém atrás de mim! Eu vi! Oh, caralho. Quando eu pulo, ele pula, velho. Não é possível. Oh, caralho, san. Trepe lazarenta. Eu vi, pô. Tem trepe pra caralho aqui. Destruí um homem só. Mas não consegui ver o resto. Ah, caralho. Ah, velho. Eu vou fugir daqui, velho. Deus do céu, ele morre pra nós. Caralho. Mano! Esse bicho não existe, velho. Quem? O Noob, velho. Ele surge e some, velho. O bicho é uma assombração, velho. É massa, velho. Mano, bora fazer timezinho contra o Noob. Eu morro pra ele. Eu morro pra ele com o Timmons, hein, velho. Vai. Espancado. Ah! Na M3! Tive que puxar, velho. Eu ia morrer. Tava com 16 de vida, velho. Eu ia morrer. Mas pra matar tu, eu puxo até o meu cu pra fora. Foi boa, mas foi boa. Ai, não, velho. Para. Calma. Eu acabei de lutar contra o Noob, velho. Calma. Vai quieta o coração aí. Bora x1 na 200 então, mano. Calma ali, minha irmã tá suando. Quem é que tá lá em cima me metendo a bala? Acho que é o Geo. Não, o Geo morreu. Não, o Geo morreu. Não, o Geo morreu. Não, o Geo morreu. Aquela trap desgraçada lá. Foi eu, mano. Não, até o Ghost. Calma lá. E eu, mano. Calma. Eu já tô até selando ele aqui. Tá bom. De 12, né? De 12, né? Eu vou te pegar aqui. Eu não vou te tirar não, mano. Eu tava com arma de drop, mano. Eu com o Bike Drop. Calma lá. Calma lá. Calma. Tenta aí. Tenta aí. Essas vidras aqui é muito traiçoeiro, velho. Mano. Ele que tá ali com. Eu tô aqui com o Ghost, velho. Mano, você quer isso mesmo, velho? Bora. Tu caiu lá embaixo? Não sei. Eu tô com medão, velho. Eu tô com barriquinhos de chão, velho. Mas dá pra matar. Dá só acertar o tiro. Tô de fennec. Ah, velho. Não, vamos pra usina, velho. Eu vou pra usina primeiro. Eu vou pegar esse carrinho aqui. Quer carona, irmão? Quer. Calma lá. Calma aí. Não me atropela. Então, vamos. Nossa, você pode facilmente me matar, velho. Só me olhar. Eu sei. Só assim, ó. P.I. Que medo. P.I. Tu pode ficar justo. Deixa eu pegar esse drop aqui. Deve ficar justo esse x1 e do Sonic, então. Tá. Pega tua 12 lá. Pega tua 12 lá. Pega tua 12 lá com a 12 apontando na cara dele. Pega tua 12 lá. Na hora que ele pega, pá. Ele pega só um. Ai. 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 Tá vindo outro. Calma. Ai. Que porra é essa? Me mandou pra puta que pariu o camarada. Olha os cara lá. Acabaram com o x1. Acabou com o x1, nossa, velho. Mata ele aí. Confio. Ah. Matei. Poxa. Tu me salvou muito. Tu me salvou muito. Acabou com o x1, velho. Que isso, velho. Pô. Os cara quer o x1 mesmo. É claro, pô. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Você. Mas ele tá muito solado, velho. Os meus também, velho. O mundo em média tava aqui também, velho. É. Eu preciso. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Minha mão tá suando. Minha mão tá suando. Minha mão tá suando. Esse x1 vai ser bonito. Ah, só tem nós dois, velho. Não é só você? Sim, sim. Precisa comprar aquela de 200 ou não? Não. Eu também não. Então tá. Então tá. Então tá bem justo. Quer começar agora? Bora, mano. Agora. Aí começa o fight aí. Tu já me acertou, velho. Caralho. Nem respirei. Mas valeu. Eu não sabia se tava valendo. Tava, sim. O teu ninja deu reto com a camira do Ghost. E foi só um, né? Tchau. Tchau.